Estamos novamente em direto da Quinta do Barão, desta vez com o Presidente da Junta de Freguésia de Loureiro, José Queiroz. Obrigada por esta entrevista às Mestre TV. Começava por perguntar-lhe qual é a importância destes melhoramentos aqui na Quinta do Barão, um recinto bastante aproveitado pelos loureirenses e também a importância destes melhoramentos feitos pela Associação Recreativa e Cultural de Loureiro. Então, bom dia a todos, bom dia ao auditório. A Quinta do Barão já é um ícone na Freguésia. E o que todas as obras que se fizerem para melhorar e para torná-la mais atrativa são muito importantes para a Freguésia. O que se fez agora foi requalificar aqui este espaço, acrescentar-lhe alguns equipamentos, também seguramente com vontade, com a ideia de atrair mais pessoas aqui às Muitas do Barão. Claro, eu perguntava-lhe, é um orgulho para si ter associações que canalizam os seus meios para servir os loureirenses? Claro, enquanto Presidente e enquanto loureirenses, é sempre com orgulho, as nossas associações são um ativo também que nos definem, de maneira que tudo o que seja feito, o que elas possam fazer para melhorar a vida das pessoas e para melhorar a sua qualidade de vida é muito bom. Muito obrigada, José Queiras.